Fala galera, pois bem? Passando pra avisar que nesse momento que você tá ouvindo isso, tá rolando live lá no canal do Mixer. Chega mais, Macuri. Link na descrição. Eu sei que vocês queriam uma intro nova no mês passado, mas que tal comprar umas camisas e acompanhar as lives? Obrigado. Aqui a gente faz duas propagando ao mesmo tempo, rapaz. Viu? Viu? Viu essa cobra aí, ó? Tá falando do Loguinho, onde é minha, seu bosta? Claro, com certeza. É essa cobra aí, esgordo. Ah, por que eu não vi? Vou deixar 15 turnos ali e dois baús, tá? O ideal é que a gente pegue os dois baús muito antes dos 15 turnos. Esse dá um rato, coitado, vai ter que ficar editando 15 turnos aí, ele tende a ficar muito puto com isso, entendeu? Aí não tem Shadr que resolve. Ah, uuuh! Ah, o Zazá deu zero! Não, 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 não. O Zazá tira zero pra uma hora, mano. Zazá, calma, não quita, a gente tirou um, calma. Calma, Zazá. Cara, isso não tem cabimento esse jogo, cara, não tem. Eu fechei os olhos, cara, eu fechei os olhos, velho. Vou fechar os olhos pra não ver. Eu vou tirar zero, mano. Meu Deus do céu. Só eu, porque o mais bonito vem primeiro, entendeu? Opa, Zazá, vou a gente fazer companhia, meu brother. E aí, chega pro ladinho aí, meu irmão. Ah, mas eu esqueci que ia dar chave pra ele. Viajei, entendeu? Tira sete aí também, Rafa, só de zoeira, vai. Ah, não, dois. Tá susto, tá susto, tá tranquilo. Na próxima, Zazá tira zero, eu tirei uma rodada, então tá bem de boa. O que eu queria, o Clay ou o Blood? Ah, tá aqui, cê ganha a chave, o Blood cê ganha sangue, é tipo um bióx explicativo. Ah, mas eu queria que ia cuidar, tá ligado? Tirou quantos, Zazá? Tenho oito. Ah, vagabundo, vagabundo. Tirei zero, cara. Vagabundo? Ô, Rafa, sabe como é que funciona? Esse eu acho que eu sei, tu vai falar ali... Isso, só seguir o caminhozinho lá. Aqui a gente joga com uma regra que não pode falar a direção que tem ali pra não atrapalhar. Esquerda, esquerda. Baixo, baixo, cima. Vocês me mutaram, gente. Direita, cima, baixo, cima. Direita, 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 esquerda. Cima, esquerda, cima, esquerda, baixo. Para. A gente vai se confundir, né? Direita, esquerda, cima, esquerda, direita. Direita, para baixo. Cima, baixo. Ah, esquerda. Não, Rafa! Saiu contra o feiticeiro. Pegou uma vida em já. Acerto o Rafa, acerto o Rafa. Acerto o Rafa, Zazá. Vai tirar zero pra sempre agora, seu trouxa. Calma, vai dar tudo certo. Aperta aqui, Zazá, vai. Calma. Não precisa esperar o tempo acabar, não. É o tempo do Rafa. Eu paguei a chave. Toma, dois. Tá na frente ainda. Ô, Lugui, assim, não tem nada, não, mano. Vamos começar a fazer uns bagulhos aqui com o Zazá. Vamos começar a fazer umas eliminações aqui. Porque ele tá muito próximo. Cara, olha o entorno. Um pouco life, cara. Eu vou me matar, Zazá. Sou eu que tô jogando. Ah, caralho, que bom. Ih, rapaz. Amém, Sarge, sabe o que é? Ih, rapaz. Fica do meu lado. Apertei o botãozinho suave. Aí o Lugui vai tirar três. Tá bom, Lugui? Tá bom pra você, né? Três tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, vou seguir o script aqui, tá bom? Tá bom, segue aí, segue aí. Vai ficar um vídeo bem legal, tá bom? Tá lá, três. Ok. Ah, porra, caralho. Eu não sei contar, desculpa. Ah, entendi. Problemas de alfabetização, né? Ocorre no Brasil inteiro. Ah, o Rafa tirou três, na verdade. Eu li o roteiro errado. Ah, viu? Ah, caralho. Macumbeiro do caralho. Macumbeiro do caralho, velho. Sai daqui, Eitor. Toma aí, Eitor. Ai, caramba. Ai, caramba. Lugui, a gente tem que fazer alguma coisa lá. Eles estão meio que se unindo, Lugui. Ai, pega aqui, pega aqui. Lugui, joga lá. Acho que alguém vai morrer. O quê? Como que o Rafa não morreu? Ai. Lugui, joga lá nele, Lugui. Lugui. Não tenho nada aqui, velho. Ah, só tem nós dois, ele morreu. E aí, mano, beleza? E aí, foda-se, eu. Joga pra longe, Mourinho. Ai, caralho. Vai, Lugui. Não, não, não. Eu me desesperei. Eu me desesperei. Oi, Eitor. Não, eu taquei o Zaza. Você tem que atacar o Zaza, mano. Tá aquela coisa com a chavinha assim. Ah, para. Ele quer atacar com a gente. É isso aí. É um cara legal. Lugui, é B-nice, mano. Eu não atacar aqui pra você, velho. Entrei no link do Twitter. Pica-a-você. Disse que mandava foto das coxas. Morreu, hein? Nossa, que maluco. Faleceu, já era. Morri aqui e ainda fui assediado pela Donate que pediu foto da minha coxa. Você prometeu o Lugui até hoje, né, velho? Não, é. Netivamente, vou ver. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ah, a gente me foda-se, tere. Eu não vou fazer nada, velho. Cima, 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 cima. Cala a boca, velho. Fica na sua. Eu vou dar a volta por cima, mano. Eu vou, vou... Pô, tem que fazer alguma coisa com o Lugui, hein, Zaza. Só vai tirar um ou zero. Um ou zero. Na próxima tem que focar no Lugui, mano. Porque se o Lugui vai pegar o bagulho. Zaza, Zaza. Pega. Mas eu vou tirar três agora. Só tirar três de novo, eu acho. Sério? Eu sei tanto, Zaza. Três, três. Eu sei, Té, cara. Três. Três. Três reais. Três. Cinco. Agora você foi cinco, tere. Ah, eu sou o único fodido. Eu não tenho chave, não tenho nada, tere. Tá, beleza. Isso aqui tem que focar no Lugui, tá? Oh, nem dá pra focar, tere. Oh, como assim? Ah, beleza. Olha a habilidade. Olha como é que vai. Meu Deus, o homem tá descontrolado. O homem joga muito. Minha mãe do céu. Olha como joga. Olha como tá descontrolado. Olha como é o Lugui. Ah, tá, né? Finalmente eu vi. Ih, agora eu... Ai! Opa! Ah, pô, mas veio direto! Ah, velho. Ah, mas que arrombado, mentiroso! Morre aí, seu trouxa. Não! Opa! Tem que abrir! Tem que abrir! Ah, ele dá um tiro na cara do Lugui. Ah, como? Quem tem arma sou eu. Eu tenho um... Ah, você tem um soco, né? Eu tenho um soco. Não tem que abrir! Cancela a regra! Peraí, peraí. Eu não tenho caixa aqui, não. Tem sim, tem sim. Tem que fechar e abrir de novo. Fecha e abre de novo. Ah, peraí, então. Fechar. Ele buga. Ah, véi. Buraco negra, buraco negra. Ih, vai direto pro baú, tu não é? Não, é minigame. Harry Potter, Zaza! Harry Potter! Harry Potter não é uma bonha! Ah, você botou de novo do gás? Não, eu botei o do Harry Potter. Tira um. É isso aí, hein? Ah, pegou o baú. Rafa, depois você mata ele rapidinho. Não tem nada! Não, pior, tem que matar o Lugui, na real. O colega tá com muita chave. Que é eu, velho? Os Zaza não vai ter mais chave. Ele ficou com 12, entendeu? Você vai ter 70 e pouco. Mas se você ganhar o próximo game, você abre dois baús, velho. Tem que te matar, velho. Viu? Viu essa cobra aí, ó? Tá falando do Lugui, eu não diminui a seu bosta. Claro, com certeza. Essa cobra aí esgorda. Ah, por que eu não fiz? Só as duas, só as duas, cara. Entendi. Só a manipulação. Não é manipulação, é real, é fato, é. Na moral, é moral, então se você parar de ser em cima, é caralho. Amiral, amiral. Amiral, amiral. Amiral, amiral. Aí, Zaza, na próxima rodada, você pode matar o Lugui, assim. One Punch. Na próxima que mata, ele sou eu. É verdade, né? Um com o soco, outro com a arma. Ô, Lugui, isso é bem deslealto, né? Ô, Lugui, Lugui, vamos, vamos, entrega aí, Lugui. Você entrega as autoridades competentes. Que, no caso, é o Lugui aqui, porque ninguém é competente. O Rafa vai tomar uma danada agora, pô. Ah, não vai, eu fiz o cálculo errado. Aí veio pipi, não, gente, fio. Basta, temática, bateu. Opa, aí, irmão. Eu escolhi o minigame pra você. Rato, bota a abertura de Harry Potter, só que comigo, cantando desse jeito. Vai ficar muito bom. Aí bota, tipo, um eco. E aparecendo a logo da Warner, assim. Ah, eu... E o Harry, mim? Rapaz, não vai nem dar... Não, mas é comigo, entendeu? Cantando. Aí vai dar strike, porque tô muito igual. Aí estourou um balão. Bota, 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 rata. Sobe, 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 abaixa, 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 abaixa. Vocês estão abaixando por quê, tá? Eu tô subindo, caralho. Mano, por que que vocês escutam a minha voz, velho? Opa. Opa. Como que você não morreu, tu? Ah, não. Ah, não, velho. Ah, é muita mentira, velho. Ah, velho, eu tinha que ser o primeiro, só a dúvida. Eu sou muito bruxo do Harry, Harry Potence. Oi, amado, lindo. Eu vou botar o... Ah, eu queria jogar a berinjela no Rafa, tá ligado? Não, 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 não. No momento não é necessário. O homem berinjela aí. E por que vocês quer que eu ataque o Rafa? Tadinho, o cara não tá fazendo nada aqui. E aí, Zaza! Deixa ele com as chavinhas dele. Ei, Loguinha, vem tranquilo, Loguinha. Loguinha, vem tranquilo, Loguinha. Vai, Zaza! Eu que sou a víbora, né, Zaza? Eu, né? Eita, boa, boa. Cara, lá! Decidiu, achou que não ia matar ele. Provavelmente pensou que o tiro não ia matar, tá? Não arriscou, não arriscou. Tem que tirar ali, pelo menos. Você não tem nada, Zaza, pra tirar ali, pelo menos, o Cacto? Não tem, não. Então usa o Cacto também. Pode ficar zanzando assim, não, Zaza. Você tem... Você me mata com a minha berinjela ou não? É... Como é, senhor? Me mata com a minha berinjela se cai em mim? Não, não, não. O seu item não te dá dano. Ah, então beleza. Certo, Zaza aí, só de jeito. Dá pra não cair nada. Pera! Olha, você vai tirar... Nunca falta, porra! É quadrado? Ah, é aqui, é. Vé, você tem que tirar no Heitor. Porra, por quê? O que eu fiz? Boa, boa. Eu meia direi, Rafa! Rafa, eu nem usei em você. Boa, 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 boa. Nossa, eu tive que aceitar o Zaza e tá com o troféu, Rafa. Mas ele não tem grana pra pegar o troféu, Rafa. Não, ele tá rumoando, justamente. Rafa, eu não vou conseguir pegar, Rafa. Vai, seu trouxa! Vai? Ih, rouba tudo dele agora, Rafa. Foca no Zaza, hein? É verdade, tem que ficar no Zaza, hein? Aí, ó, pronto. Fiquei, sei, não. Pô, não tem que sair. Olha, aqui tem um monte de Zaza. Cadê os caras escondidinhos? O cara lixo. Olha, eu... Ah, velho, pode... Oi, solta! Caralho, levei 30 socos, cara. Pega o fruto! Que garrafa! Não! 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 Vamos lá, vamos pra cá! Ha, ha, ha! Bota aqui, porque a gente tá! Ah, pega a Rafa, vai! Não! Eu não consigo! Eu não é ficciado dessa porra! Não! Fica no cu, velho! Não! Boa, Rafa! Boa, Rafa! Boa, Rafa! Não acredito! Boa! 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 Ah não, ele ia usar o... Ah, Rafita... Olha o calma, seu otário! Ah, velho... Ah, sacanagem... Eu vou arriscar! Eu sou cabra macho! Ih, funciona! Ih, é! Você acha que ia deixar, velho, ele pegar as coisas do Rafa? É... Eu sou uma pênis! E toda a bota por cima! Ah! Sete animes onde o protagonista surpreende a todos com sua inteligência! Surpreende a todos, é ótimo! Opa! Olha isso! Oi, boi! Acerta ele agora, Zaza! Tira o cacto dele, vai! Eu vou, cara, peraí, calma aí! Aí, rouba as coisas dele! Seu troço, você podia ter roubado tudo dele! Relaxa, tá tudo calculado! Não, mentira, que você notou a merda que fez! Ainda vai me dar carro! Ah, velho... Eu tô um putaço aqui, mano! Tô furioso! Isso aqui, no caso, você tem que contar o que aparece em oposto, entendeu? Se aparece os que estão assistindo o uso, tem que contar os que estão andando! Tem que apertar várias vezes, rap! Passo! Eu acho que foi sério, galera! Êêêêêê! Um! Tem que apertar várias vezes, rap! Eu entendo! Qual o botão que vai? No teclado? Não sei, mano! Ah, isso passa, passa! Tá! Opa! Ah, mas agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei! Raco... Rocket Raccoon! Racoons! Racoons! Mão silêncio! Qual o botão a mais, velho! Aêêêê! Aêêêê! Tem que apertar o dinheiro, essa porra! Eu não entendo que contar, eu só tava apertando! Ah, não! Ele bateu a cabeça! Mano, quer ver como eu vou parar na frente do baú, mas eu não tenho chave, mano. Sim! Na frente do baú, certeza! Vem, vem, vem! Vem! Ah, vai escolher o próximo. Vamo pegar esse aqui. Olha, ele nem diz que não é. Eu paro aqui, aí o próximo eu paro aqui já vai me dar... É, eu quero sangue. Nossa, cara sem tempo. Sem tempo, cara sem tempo. Ué, Zaza, não vai usar o foguetinho não? Ah, não vou dar. Ah, atendi Zaza. Dava pra você pegar o foguete, você já tava na frente do baú, tá ligado? Não, mas não tem moeda, não adianta. Como não, véi? Claro que você tem. Tem 62, é o contrário. Ah, eu tenho 20. Aí o Rafa tava na água, né? É porque ele ficou debaixo da ponte e não dava pra ver, né? Vai, Rafa. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Aí, voltou. Isso, Rafa, vai pra frente do Zaza pra usar o foguete em você. Ele foi mesmo, Brasil. Opa. Pensou ainda, hein? Pensou, pensou, pensou. Fez um cálculo matemático, ele super intelectual. Foi mal, eu demorei pra falar, meu pai tava aqui, né? Ah, teu trouxa! Mano, a gente já leu o que acontece. Te vira. Você tem que pegar as pedras, tá, gente? Ignora os presentes. Presente é ruim. Pedra é o que há? Minério, entendeu? Produção, dinheiro. Cala a boca, viado! E que lugar aleatório, né, mano? Coloca presente com pedra, tá vendo? O que que tem a ver, tá vendo? A não ser que os presentes sejam pedras, né? É carvão, caralho. É carvão, caralho. Não? Ah, eu não peguei aqui. Papai, dá carvão pra quem é malvado. Ah, é? Dá? É, olha. Aham. Eu ganhei, eu não sou malvado. Eu não sei essas paradas. Ah, ele só dá pra quem tem pai, ó. Mas, tipo assim, você é monstro só de vez em quando ou é sempre? Obrigado. Eu tô desviando que os presentes já aceitam meus pés mesmo, mano. Absorveu bem o modo de jogo. Por isso que não, rapaz, não é eu, hein? Eu tô rápido! Ai, meu Deus, tô pegando muito cavalo! Caralho, eu ganhei ou não? Ganhei! Ganhou ainda, cara. Tem que rolar um preparatório aqui, entendeu? Rapaz, será que vai? Ai, Zaza, meu Deus. Entendi suas intenções, entendi. Olha só, cara, não. Também não chega, mas eu tenho algo que chega, Zaza. Vem, vem tranquilo. Porque, infelizmente, eu tenho que tirar isso aí de você, meu. Vem, vem tranquilo, relaxa. Agora eu vou tirar um 3. Vou ficar bem atrás de você. NÃO! Ah, que delícia. Não, vem, vem, vem. Não, eu acho que eu posso vir pra cá, ó. Aí você vai seguir reto automaticamente, Zaza. Não tem jeito. Ah, ele vai pro cima, né? É, ele vai pro cima, vai pro cima, é. Vai, vai. Xô, xô. Usa, vai. Xô. Não chega, pode ficar tranquilo. Chega só no rápido mesmo. Ah, mas é de mim. O que é isso? É isso aí, é panorâmica, entendeu? É um abelicóptero. Eu usei no abelicóptero. Calma, Rafinha. Nossa, cara, deu um revertério ali, né? Nossa, deu chave pro Heitor ainda, Zaza. Vem aqui. Caramba. Preferiu morrer. Preferiu morrer do que perder a vida, Zaza. Ô, Lugui, se eu falar pra você que eu acho que funcionava, mano. Aí você pegava a minha chave, velho. Caralho. Mesmo desse ângulo funciona, cara. Pô, Zaza ainda conseguiu chave. Não acredito nisso, né? O Raf vai pegar esse baú ainda. É, os caras com dois foguetes. Não, vai pegar. Ai, agora ele ganha a próxima. Não, é que ele vai ganhar a próxima, entendeu? Aí, não vai não. Ah, não, não. Adoro esse minigame, velho. No one sleeping, Tokyo. Ah! Ah! Ih, pressão, 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 pressão. Ai! Ah, e aí, galera? Não tá falando nada. É tudo bom, hein? Não sei. Mas e se tem nito nessa porta que tá me avançando? Ah! Era só pra dar emoção, Brasil. Heitor, fala comigo, Heitor. Não, relaxa. Na última volta aí que eu tiver na frente, eu viro de ré e entro de ré. Caralho, mano. Peguei muita distância. Entendeu? Tem uma desesclareadinha no final. Cai aqui. Uh! Tá com medo! É fácil, ó. Ih, rapaz. O azar ainda fez um zerinho aqui embaixo. Mas tudo bem. Ah, mano. Eu não queria dizer nada pra vocês, mas... Is the end. Is the end, meus amigos. Is the end. Is the end! Nossa, que pior ação, mano. Ah, que delícia! Lica fitness! Que delícia! Like fitness! Ah, fez. Eu voltei! Bom, meu. Foi, foi a rodada de teste. Dolen! Ah, Senhor. Nossa, já quase não. Ah. Que legaliste esse jogo ali na experiência de academia? Is the end. Que legaliste isso também. Que legaliste esse jogo ali que a placa com levantou! Legenda por Sônia Ruberti